Equipamentos de proteção individual destinados aos servidores e voluntários que vão atuar nas eleições 2020 começaram a chegar e foram recepcionados na sede do 24º Batalhão de Infantaria da Selva pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Taerone Silva Nós então não tivemos contato com o comandante que prontamente nos atendeu se colocou à disposição, colocou o exército à disposição e portanto nós estamos aqui bastante satisfeitos realmente com essa parceria do TRE do Maranhão, da Justiça Eleitoral com o exército brasileiro mostrando mais uma vez esse espírito democrático que tem as nossas forças armadas No total, 2.940 caixas de álcool em gel de 400 gramas estavam neste primeiro veículo que partiu da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, no dia 21 de setembro O 24º bis é quem irá armazenar e ajudar na distribuição destes EPIs doados O primeiro caminhão de um total de 6, total de 52 toneladas Estamos recebendo agora o álcool em gel e representa muito, né? Representa o início do período eleitoral, o início das eleições propriamente dita mais precisamente no que tange à segurança de todos, segurança dos mesários, inclusive dos eleitores